Vai fazer o levantamento, o Monde lá pelo setor esquerdo. Fechadinho no meio, desvio. Hugo, perna esquerda! Balançou! Gol! É do Goiás! É de Hugo! Camisa de número 10, cobrança do escanteio, o corte parcial do Moisés Moura e a bola cai exatamente nos pés do Hugo. Ele esperou e veja aí, com estilo, finaliza a entrada da pequena área, bola no ângulo direito do Lauro.